Coloque tudo em uma tigela. E vamos para a receita. Parte 2. Coloque um pouco de sal. Aí foi uma colher de sopa de sal grosso. Misture tudo. E deixe descansar por algumas horas. O pepino vai desidratar naturalmente. E vai sair muita água. Observe. Retire o excesso de líquido e separe. Coloque um pouco de vinagre. Aí usei de maçã. Mas pode ser de arroz ou de vinho também. O de sua preferência. Agora o meu toque final. Coloquei uma colher de farinha de moringa. Assista o vídeo de como fazer a farinha aqui no canal. Está pronto. É só saborear essa maravilha. Pode ser usada como acompanhamento de saladas e diversos pratos. Ou mesmo comido assim como um delicioso, saboroso e saudável petisco. É rico em vitaminas, minerais e muitos antioxidantes importantes para nossa saúde. Bon apetite.